Salve mestre Lucarino, mestre do samba maior Silenciou, quando o balanço do morro chegou Silenciou, quando o balanço do morro chegou Em qualquer cidade, em qualquer avenida É a nossa escola, a mais querida Balanço do morro, escola da minha vida Em qualquer cidade, em qualquer avenida É a nossa escola, a mais querida Balanço do morro, escola da minha vida Chegou a hora, agora é sério Canta, canta minha verde rosa Salve Dijama Maranhão De pé no chão Amado por seu povo, buscando sempre o novo A educação revolucionou Na vanguarda do seu tempo Lutando por seus ideais Resgatou E aí Veio a tempestade No ato de pura tirania Atentaram a democracia Lhe tirando a liberdade Lhe tirando a liberdade Longe de sua cidade Uma Natal fascinante Olhava pro horizonte E morria de saudade Mas hoje Hoje é festa, alegria No rufar da minha bateria O seu nome eu vou cantar com emoção O seu nome eu vou cantar com emoção Vivas ao prefeito Maranhão Mas hoje Hoje é festa, alegria No rufar da minha bateria O seu nome eu vou cantar com emoção Vivas ao prefeito Maranhão De pé no chão Aprendi a ler De pé no chão Arte de sambar Sou folclore, sou cultura popular De Jamar Maranhão É balanço a te exaltar De pé no chão Aprendi a ler De pé no chão Arte de sambar Sou folclore, sou cultura popular De Jamar Maranhão É balanço a te exaltar Cem anos Cem anos de história Desse grande gestor Amado pro seu povo Buscando o tempo novo A educação revolucionou Na vanguarda do seu tempo Lutando por seus ideais Resgatou Incentivou Os soguedos tradicionais É fandongo, boi de reis Paixão e babilô Pouco de roda Vou rodar Royal Cinema Vou dançar Coladinho, meu amor Sou araruna Sou, sou, sou É fandongo, boi de reis Paixão e babilô Pouco de roda Vou rodar Royal Cinema Vou dançar Coladinho, meu amor Sou araruna Sou, sou, sou E aí? E aí? Veio a tempestade No ato De pura tirania A tentar uma democracia Lhe tirando a liberdade Longe de sua cidade Uma Natal fascinante Olhava pro horizonte E morria de saudade Mas hoje Hoje é festa Alegria No rufar Da minha bateria O seu nome Eu vou cantar Com emoção Vivas ao prefeito Maranhão Mas hoje Hoje é festa Alegria Alô minha bateria O seu nome Eu vou cantar Com emoção Vivas ao prefeito Maranhão De pé no chão Aprendi a ler Esse é o meu balanço do amor Sou folclore Sou cultura popular De João Maranhão É balanço a te exaltar De pé no chão Aprendi a ler De pé no chão Arte de samba Sou folclore Sou cultura popular De João Maranhão É balanço a te exaltar A querida Céu Cêo 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 Eu sou Ivan Belou, coco de roda, vou rodar, Royal Cinema, vou dançar, coladinho ao meu amor, sou Araruna, sou, 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 é fandango, boi de reis. Eu sou Ivan Belou, coco de roda, vou rodar, Royal Cinema, vou dançar, coladinho ao meu amor, sou Araruna, sou, sou, sou. E aí, veio a tempestade, no ato, de pura tirania, atentaram a democracia, lhe tirando a liberdade, longe de sua cidade. Uma Natal fascinante, olhava pro horizonte, e morria disso, mas hoje, hoje é festa, alegria, no rufar da minha bateria. O senhor não me eu vou cantar com emoção, viu as obras feito Maranhão, mas hoje, hoje é festa, alegria, no alô minha bateria. O senhor não me eu vou cantar com emoção, viu as obras feito Maranhão, de pé no chão, aprendi a ler, de pé no chão, arte de sambar. Sou folclore, sou cultura popular, diz o amor Maranhão, é balanço a te exaltar, de pé no chão, aprendi a ler, de pé no chão, arte de sambar. Sou folclore, sou folclore, sou cultura popular, diz o amor Maranhão, é balanço a te exaltar. Cem anos, cem anos de história, desse grande gestor. Amado por seu povo, buscando sempre o novo, a educação revolucionou. Na vanguarda do seu tempo, lutando por seus ideais. Resgatou, incentivou, os soguedos tradicionais. É fandango, boi de reis, vai sorrir, bambelô. Coco de roda, vou rodar, vai ao cinema, vou dançar. Paladinho, meu amor, sou araruna, sou, xoxô. E aí, veio a tempestade no ato. E por a tirania, atentaram a democracia, lidiando a liberdade, longe de sua cidade. Uma Natal fascinante, olhava pro horizonte, e morria de saudade. Mas hoje, hoje é festa, alegria, no rufar da minha bateria. O seu nome eu vou cantar com emoção, vivas ao prefeito Maranhão. Mas hoje, hoje é festa, alegria, no rufar da minha bateria. O seu nome eu vou cantar com emoção, vivas ao prefeito Maranhão. De pé no chão, aprendi a ler, de pé no chão, alô, Lucinha Lira. Sou folclore, sou cultura popular, de João Maranhão. É balanço a te exaltar. De pé no chão, aprendi a ler, de pé no chão, arte de sambar. Sou folclore, sou cultura popular, de João Maranhão. Mas a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Balanço do Morro. Que beleza! O seu nome é acabar! Fune! Essa é a minha balanço do morro. De pé no chão, aprendi a ler, de pé no chão, arte de sambar. Sou folclore, sou cultura popular, de João Maranhão. É balanço a te exaltar. De pé no chão, aprendi a ler, de pé no chão, arte de sambar. Sou folclore, sou cultura popular, de João Maranhão. É balanço a te exaltar. É a minha verde rosa, querido!